Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, um engavetamento envolvendo cerca de 15 veículos deixou o trânsito interrompido por algumas horas na BR-290, no quilômetro 109 a 112, próximo ao trevo de acesso a Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu duas carretas, dois ônibus, sendo um da empresa Fredres Turismo, que seguia sentido Jaguarão Porto Alegre, automóveis e motos. O motorista de Guaíba, de 25 anos, que dirigia uma das carretas, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Cerca de 10 pessoas feridas no acidente foram encaminhadas para os hospitais de Eldorado do Sul, Guaíba e Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal informou que no momento do acidente a visibilidade da pista era de cerca de 5 metros. O trânsito já foi liberado no local. Bombeiros da região, SAMU e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Música Música